A Montrevo tem muito o que comemorar, com muita alegria, a felicidade do povo. Você prestigiou, presenciou na abertura, na coletiva de imprensa, aquela ação maravilhosa, que é exatamente a entrega de cartões da Caixa Econômica Federal, que é um programa municipal, Bolsa Progresso, Famílias pela Inclusão, e ali, de forma contagiante e alegre, você vê as famílias com pessoas com deficiência, chorando de alegria, de contentamento, porque irão receber, já estão recebendo, R$ 300, transferência de recursos próprios do município para essas pessoas com deficiência. E o detalhe, prefeito, é que é um programa social de transferência de renda. Nós sabemos que o grande gargalo do Brasil é a desigualdade social. Nós sabemos disso e compreendemos a importância da distribuição de renda, para que as pessoas tenham dignidade. Em Monteorebe é um programa com recurso próprio, com vínculo com a Caixa Econômica Federal. Eu lembro que aquele cartão era simbólico, o cartão que a mãe recebia, é um cartão simbólico ou não? Não, cartão verdadeiro. A mãe se dirige a qualquer posto da Caixa Econômica Federal para sacar o seu benefício. Então, ali foram entregues cartões a diversas mães, já tendo outras cadastradas, e a casa pode ter dois, três deficientes. O que importa é estar matriculado na rede municipal de ensino, a renda per capita, não ultrapassar dois salários mínimos, porque a ideia do projeto da competente secretária de Ação Social, Claudiana Alves, e as demais secretarias integradas nesse projeto, porque Monteorebe trabalha de forma integrada, é alcançar o número máximo de pessoas com deficiência em nosso município e ajudar com essa pequena transferência de renda de R$ 300,00, para atender, diminuir, minimizar esse sofrimento. Quer dizer, nós nos colocamos na condição de pai e de mãe, nos colocamos no lugar daquela pessoa que cuida 24 horas de uma pessoa com deficiência, que seja o autista, que seja o deficiente físico, que tenha aquela patologia, que seja o deficiente mental. Nós sabemos que é uma dedicação 24 horas, que é algo assim que tem que ter muito amor, muito cuidado. Então, o máximo, o muito que nós pudermos fazer ainda será pouco. Monteorebe tem se dedicado com esse projeto Famílias pela Inclusão, e essa é mais uma ação da Secretaria de Ação Social, que tem à frente a Secretaria Claudiana Alves, atendendo, ajudando essas mães com pessoas com deficiência, num valor de R$ 300,00, recursos próprios do município, do Tesouro Municipal de Monteorebe. Essa é uma transferência de renda e que repercutiu muito a nível nacional. Cidades de outros estados ligando para a gente para saber do programa. É uma alegria muito grande. Gerou muito ciúme também, vou dizer logo o senhor, viu? Na verdade, isso não me incomoda, porque o crescimento incomoda muita gente, os avanços. Isso é tranquilo, é normal. Nós só temos orado ao Deus, ao Deus vivo, que coloca o escudo da invisibilidade aos olhos dos invejosos. Obrigado.